Segundo os serviços de meteorologia, grande parte do estado está sob alerta de tempestade até esta sexta-feira. Os detalhes a gente vai saber com Miguel Brás, que vai falar pra gente, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o IMET, o avanço da frente fria nas regiões central e sul do país que ocasionam essas chuvas. O Tenente-Coronel Sandro Vieira Correia, coordenadora de Junto da Defesa Civil de Minas Gerais, nos conta outros detalhes. Vamos acompanhar. Os modelos meteorológicos que nos foram apresentados evidenciam chuvas por todo o estado de Minas Gerais, mas que, nas próximas 48 horas, podem atingir até 150 milímetros em algumas regiões, como parte da Zona da Mata, Leste, Noroeste e Oeste. Estamos entrando no momento mais delicado do período chuvoso e temos que ficar atentos às chuvas intensas e concentradas em determinados locais. Elas causam enxurradas e alagamentos repentinos. Assim, pedimos aos motoristas que não trafeguem locais de enxurradas, alagamentos e inundações, pois a força da correnteza pode levar o veículo. Pedimos também que as pessoas não desloquem a pé em áreas de enxurradas e alagamentos, porque também podem ser levadas pelas águas devido à força da correnteza. Com relação à possibilidade de outros deslizamentos e desabamentos de encostas, podemos dizer que a ameaça de movimentação de massa, o chamado risco geológico, permeia todo o nosso estado, tendo em vista as reiteradas chuvas que causaram o encharcamento do solo. Assim, em determinados pontos ocorrerá a instabilidade que tende a ceder e provocar o colapso de estruturas como residências, edificações do geral, muros de contenção, de arrimo e encostas. Assim, fico alerta aos moradores que fiquem atentos aos sinais de colapso da residência, que são rachaduras e frestas em paredes e muros de arrimo, estufamento e frestas no piso, janelas e portas com dificuldade de fechamento, árvores e postes com inclinação anormal. Pedimos às pessoas que, ao notarem tais sinais, saiam da edificação, se abrigando provisoriamente em casas de parentes e amigos. E aciona a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar. Pois é, Saulo, dentre esses 828 municípios, a gente pode citar Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, porque a Defesa Civil Municipal emitiu um comunicado pedindo para que a população redobre os cuidados, principalmente aquelas pessoas que moram em áreas próximas a barrancos, a encostas, principalmente à noite, procuraram um local mais seguro. E também, com toda essa situação, pode haver rompimento de energia, queda de árvores e algumas orientações, não se abrigar embaixo de árvores, não estacionar os veículos embaixo de árvores, evitar se aproximar de torres de transmissão. E só reforçando, qualquer emergência, ligar para a Defesa Civil no número 199 e também para o Corpo de Bombeiros 193. Eu volto com você.